Olá, malta! Tudo bem convosco? Espero que sim. Começando pelo princípio. Eu sou o João Matos, sou produtor de espetáculo e diretor de cena. A minha formação é em direção de cena e produção na Esmai. Proponho-me a fazer este canal porque sou um apaixonado por estas duas áreas. Isto é uma enorme aventura. Não sei onde é que ela me vai levar, mas de certeza que me vai levar a um bom porto. E conto convosco para isso. Os objetivos deste canal são simples. Partilhar conceitos e noções do que é fazer produção de espetáculo ou de eventos e do que é fazer a direção de cena, seja no teatro ou na estrada. Partilharei também convosco vivências e experiências e teremos conversas com profissionais que eu tenho tido o privilégio de conhecer, de privar e de assistir. Portanto, este canal, João Matos, produtor Blackwood, vai se centralizar em duas áreas. A produção e a direção de cena. Mas este canal não é só para profissionais. Este canal é para profissionais, para os curiosos e para os principiantes. E aí está o meu maior desafio. Suscitar o vosso interesse e trazer-vos para esta aventura. Por final, o que eu vos posso dizer? Agradecer a todos e a todas pelas mensagens, pelos telefonemas e o resto, vocês já sabem. Subscrevam o canal, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário e deem-me o vosso feedback. É fundamental para o canal crescer, é fundamental para esta partilha de conhecimento. Portanto, minha gente, vemo-nos por aí. Vamos partilhar conhecimento e viva o espetáculo. Até à próxima.